Pessoal, estou hoje aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, o Marcelo Verne, para saber como está o andamento do projeto da criação do Fundo Municipal de Esportes. Primeiro, quero te complementar, Erron, pelo projeto, eu tive a oportunidade de ler já esse projeto, vai democratizar o acesso aos recursos no município de Itajaí, onde todas as entidades, atletas, para-atletas, vão ser beneficiadas. Então, o projeto de destaque, de relevância, trará, sem dúvida nenhuma, um outro momento, um outro patamar para o esporte de Itajaí. Esse projeto está na CCJ, está breve e indo ao plenário. Então, quero pedir aos itajaenses que gostam de esporte, para desporto, que acompanhem o Erron, que em breve nós vamos estar discutindo esse projeto no plenário, para que fique esse legado, através da gestão do Erron, que vai marcar o esporte de Itajaí com a democratização, o acesso aos recursos dentro do Fundo Esporte. Então, é nosso compromisso trabalhar para que aí, nos próximos dias, esse projeto passe no plenário, seja deliberado e que o prefeito possa sancionar e que ainda nesse primeiro semestre, o início do segundo semestre, possa ser uma realidade para todos os atletas e entidades do nosso município. Valeu, pessoal! Vamos em frente! Tendo novidades, eu conto para vocês. Obrigado, Marcelo! Abraço a todos! Tendo novidades, eu conto para vocês. Tendo novidades, eu conto para vocês. Obrigado.